Existe um número de funcionários exigido ou não? Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que não existe um número mínimo. Eu não gosto desse termo mínimo, eu gosto do termo necessário. Se você abre um salão de beleza, por exemplo, o que é necessário para uma operação em um salão de beleza? Um caixa, talvez uma secretária, três cabeleireiras, uma manicure, cinco, seis pessoas. Mas se você for abrir uma prestação de serviço de contabilidade, você precisa do que? Uma secretária, você que é o CPA, é o contador, talvez mais um ajudante. Nós estamos falando de duas pessoas contratadas. É dizer, depende da necessidade do negócio. Do negócio. Então é a necessidade do negócio, não existe um mínimo. Porque na hora que a imigração vai fazer análise, o corpo consular vai fazer análise do seu processo, ele vai querer ver se aquela estrutura que você tem é suficiente para o negócio progredir. Nesse ponto eles são muito corretos. Muito corretos e muito restritivos. A gente já viu situações em que eles realmente não buscam o mínimo. Qual é o mínimo? É 10? Não, põe 11. Porque ele vai ver que você realmente está indo para lá para acertar e não para economizar.